Música Bismillah arrohman arrohim Qashtja e shakajs nislam Likush e merë që qitë buash musliman Dush me konë serios Nuk bon as me kesha Dush me buaj garas Duhet më më mroll, jo Për këndra zhe gjëm që edhe një në kone për jam veson Kë pos për shokve ti që janë njëf Sikur haj garegjin jernës Sikur se është rosti Nua imanit një lamr Kë sabi i pigamberit Niharë ka shkun tregë Dhe i kapot dohur më dësani Ka pelqymi hongër Edhe qabon i merë pa pari E të 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 t'i shisë të t'i bi ma vor Edhe merë han për vetë E a outra coisa, perguntando por exemplo que abraço em nomeou, e depois perguntando sobre isso, antes de pagar sempre. Por exemplo, elas me dão pagar, eu pediram a pagar as pessoas, eu digo, não imaginar mais. No caso, não tinha ninguém com quem Diozha. Então, perguntando com o Pagabera, eu disse em Pagabera, tudo que você fez, fez com um Diozha. então os irmãos viravam Sem eles viravam o que a gente me goste, me usherby, mas que eu não conheço. A gente diz que o povo não se sabe. Eles estão me conhecendo. Eles estão me conhecendo. Eles estão me conhecendo, mas não se sabe. Eles estão me conhecendo. Quando eles estão me conhecendo. Eles estão nos ouvidos. E aí, eles estão nos conhecimentos. Eles estão me conhecendo. Vamos lá no Brasil. E aí e não se esqueça de fazer uma coisa, quando não se esqueça, para isso se esqueça, para isso se esqueça, e também a personalidade, e se esqueça de fazer uma coisa, não se esqueça de fazer uma coisa. Assalamualaikum, e a todos os nossos amigos. Amém.